Música Bom dia, Antônio Carlos Santos No regaço da inquietude O pálido do silêncio inquieta Inquieta o cheiro do abismo e da saudade Que se multiplica nas colunas da vida Inquieta-me a tristeza e a solidão Quando fazem a mesma viagem Os laços apertados E as páginas rasgadas Os espaços insanamente vazios A correnteza contra o molho E as folhas mortas E os leitos do sangue Inquieta Inquieta a saudade que alberga no espírito movente do sargato O céu sem luva E sem lua E os declíveis da vida E o sangue que abraça O mar E as terras abatidas pelo vazio E as almas moribundas E os rios sem leito Inquieta-me as penas Leves sem adornos Nos escombros das rimas de sal Inquieta-me o colo desfeito E as cores abandonadas As pelas nuas E as almas moribundas E o crepúsculo imenso que adorna-lhe São os dias E as clésperas E as ampulhetas E a gravidade do tempo E aguarda-me Com toda esta inquieta O quente das cordu amateur Parabéns-me 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 Parabéns-me